Para os pescadores de plantão e também para os amantes da carne de peixe, aqui vai uma dica especial. Piapara com requeijão. Prato prático e saboroso e com certeza uma ótima pedida ainda para esse final de semana. Acompanhe. Quem mora em Foz do Iguaçu sabe que a nossa cidade é margeada por dois rios. Rio Paraná, Rio Iguaçu e também pelo Lago de Itaipu. Então pescador é o que não falta aqui na cidade. E pensando em pescaria, quadro sabores, eu convidei um pescador que eu conheço que manda muito bem. É o meu tio, tio Paulo. Inclusive durante a semana quando eu fiz esse convite para ele, ele estava pescando. Olha só a foto que ele mandou para a gente. Estava pescando em qual rio? Estava pescando no Rio Paraná. E saiu? Esse peixe que está aqui que a gente vai preparar hoje? Saiu esse peixinho, vamos fazer ele fresquinho, pescado essa semana. Piapara. Piapara, como é o nome dessa receita? Essa piapara eu vou preparar ela assada e espalmada e vou colocar iogurte natural e requeijão. Perfeito. Mas antes de eu passar os ingredientes, tem um passo que tem que ser feito antes, que é o que a gente vai fazer agora. O que se faz com a piapara depois que ela está limpa e aberta? Depois que ela está nessa situação aqui aberta, já prontinha, eu vou colocar ela para assar. Então eu vou mostrar para vocês agora. Eu coloco ela de barriga para baixo. Então ela vai agora para o fogo. Piapara no fogo. Então agora bora para a telinha de ingredientes. Nosso pescado será uma piapara de 3 quilos. Vamos precisar de 100 gramas de alcaparras, 150 gramas de queijo muzzarela, 150 gramas de queijo provolone, um requeijão cremoso de 180 gramas e 360 gramas de iogurte natural, além de sal a gosto. Enquanto a piapara está no fogo, os produtos são misturados dentro de uma travessa, todos menos o sal. A mistura é feita até que os ingredientes fiquem homogêneos. Com a piapara já douradinha, ela será colocada em outra grelha com papel alumínio. Meia hora de fogo foi o suficiente para poder assar a piapara. E agora tem um procedimento que é... Qual é, Tio Paulo? Bom, agora nós vamos retirar os espinhos dele. A grande maioria dos espinhos a gente retira. Daí eu vou colocar o tempero em cima. Vai sal também? Vai um pouquinho de sal. O peixe já está salgado, não dá para sentir o cheiro, mas está uma delícia. E agora então é a parte de realmente colocar toda essa cobertura aí feita com todos os recheios, isso? Sim. Do jeito que ele está aqui, ele já está bonito, já está saboroso, né? Mas nós vamos incrementar ele aqui. Vamos colocar aquele creme que nós preparamos. Tudo pronto, é feito uma espécie de cobertura com outro pedaço de alumínio, para que a piapara possa voltar ao fogo por mais 15 minutos até derreter o queijo. Chegou a hora de tirar do fogo. Peixe na mesa, acompanhamento, arroz, uma salada com direito a bacon, tomate seco, está muito cheiroso tudo isso daqui. Tio Paulo, fala para a gente, esse é o peixe que todo mundo pede? É, esse peixe, aonde que faz, ele sobra só a carcaça dele. Normalmente vai tudo e fica faltando. É hora de experimentar para saber se ficou tudo isso aí. Vamos comer? Vamos lá. Dá para entender para o queijo pede. Muito bom. Não tem como não dizer muito bom. Tudo que vai queijo, eu já gosto. Saboroso, dá para sentir o gostinho. Nota 10. Eu, pelo preparo, senti que é fácil, dá para tentar fazer em casa. Pode ser na churrasqueira, no forninho, acho que dá para fazer também, né? No forninho, ele não vai ficar bom. Churrasqueira. Porque no forninho, ele vai criar muita água dentro e aí ele vai ficar flutuando na água e vai ficar um ensopado. Então, o ideal mesmo, churrasqueira para ficar gostoso, igual ficou esse aqui. É isso? Perfeito, então. Vou agradecer o pessoal e vamos comer, vamos terminar, né? Obrigada, viu? Tio Paulo aí participando dos sabores. Tio Paulo.